Senta, 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 senta Já não quer 500 a pedir 50 Não vai enhorar se idade 50 Pita maluca nunca tem as verbas Eu faço trap tipo marra benta Eu faço trap tipo cocotela Pita lá tu me tá bisrobicha Faço zombada já não faço trap Pita mulata veio de Navela Ela é Chelsea, não é baronete Pita é Chelsea, ela é baronesa A pedir mega já acabou net Pita lá tu me quer ser influenza Pita maluca tá pedindo cunete Eu não tô louco, não quero doença Tô em Brasília, a leva do peque Quem disse pra trazer teu tamo pra festa? Pita rabuda, ela só me senta Eu não tô louco, não quero chipenga O tamo é corno, joga numa chesta Pita tumbusha parece tugueta Pita mulungo, ela bate preta Chaba que canta lá e velma chinegra Tudo da zona recume pateta Verão chegou, não se faz chueta Ando com bitas branquinhas de negra Quando tão juntas parecem cruella Esse teu beat parece a capela Uma boca espanca, despeja a cabeça Pai scurgar pindiru, o caju s-o preg A mori esse cu majele mi-nceca Delejei Música 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 Eu não tô louco, não quero doença Quem disse pra trás é teu tamo pra festa Eu não tô louco, não quero xipenga Pita-tumboxa, parece chugueta Pita-me o longo, ela bate preta Chaba que canta, like, velma, xinegra Tudo da zona, recume pra teta Verão chegou, não se faz de ueta Ando com bitas, branquinhas e negra Quando tão juntas, parecem cruela Esse teu beat, parece a capela Uma buquinha, espanga, despeja a cabeça Faz dor, carpinteiro, o cajou, só brega Amor esse, com a gela, me checa Delezei